critério de desempate, né Diogo? Bom dia. Bom dia, bom dia Marcelo, Rodrigo, Ricardo, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. É isso, o Inter, se o Bahia não tivesse vencido o Criciúma, hoje o Inter já estaria no G6, que é um número mágico aí de você se colocar matematicamente com vaga em Libertadores direta ou não. O cenário do Inter mudou demais, a gente tem repetido isso, mas esse jogo ele tem dois ingredientes que mostram como o cenário mudou de parte do Inter, que é o Inter faz o oitavo jogo sem perder, são cinco vitórias em seis jogos, não fiz uma partida, das vitórias essas que o Inter teve recentemente desde que o Roger assumiu, que foi embalando no campeonato, talvez tenha sido a de menos luzes, o Inter teve mais dificuldades, o placar pode enganar um pouquinho, até os números do primeiro tempo, porque no primeiro tempo o Vitória não conseguiu nenhuma finalização, mas no segundo tempo, sete, quer dizer, o jogo terminou com 10 a 7 finalizações, todas no segundo tempo, né, o Vitória agrediu mais no segundo tempo e o Inter, pela primeira vez, não conseguiu impor o seu jogo, aí o Roger ali, faltando alguns minutos, ele acionou o modo segurança, poupou os amarelados, o Fernando estava amarelado, o Thiago Maia estava amarelado, entraram o Bruno Henrique, entrou o Romulo e daí ele sofreu um pouquinho mais, fez um gol no finzinho, o gol do Alan Patrick de pênalti, que de novo foi o melhor em campo, como voltou bem o Alan Patrick, quatro jogos, ele tem, seis jogos, ele tem quatro gols e duas assistências, ele está na gênese de tudo que tem acontecido de bom com o Inter desde que o Roger assumiu. Quando o Inter faz esse segundo gol aí, do Wesley, olha o Thiago Maia de novo lá com o meia pela esquerda, entrando na área, isso é recorrente nesse Inter do Roger, parecia que estava tudo tranquilo, aí o Inter acabou tomando logo em seguida o gol do Wagner Leonardo, uma falha ali do Cleiton Sampaio, que estava estreando no Inter, né, o Vitão foi deslocado para o lado esquerdo da zaga, para ele jogar pelo lado direito do Cleiton Sampaio, essa troca aí acabou não acontecendo muito, o Inter sofreu em algumas bolas paradas, o Vitória foi chegando e houve algum sofrimento, inclusive, até no último lance, né, o finzinho do jogo, de novo, o Alan Patrick, sempre o Alan Patrick, você vê que já tem um Alário ali no lugar do Valência, o Borre, lesão de última hora, não jogou, o Valência, de novo, não fez uma boa atuação, entrou o Alário no final, ali no segundo tempo, também não deu sequência, mas eu dizia então que não foi uma grande vitória, assim, vitória não, não foi um grande desempenho do Inter, mas essa é uma questão também de se fazer campanha, mesmo quando você não faz a sua melhor versão, as coisas começam a acontecer, seja por uma gota de suor a mais, o Inter errou mais passes, não conseguiu encaixar aquelas triangulações, claramente a gente já viu os adversários tentando entender o que está acontecendo com o Inter, já tem sempre alguém em cima do Thiago Maia, para ele ficar mais de costas, já tem muito jogo às costas do Bernabé e foi assim o Vitória, porque ele é um lateral ofensivo, que o Roger está praticamente ensinando a defender, lá no Celtic da Escócia, ele chegava a jogar numa linha mais adiantada, a gente vê o Roger a todo instante chamando ele para a linha, área técnica e conversando com ele para ele defender melhor, você tem Thiago Maia ali por aquele lado, você tem o Wesley, que é ofensivo, os adversários estão jogando às suas costas, enfim, algumas questões ali que esse novo Inter do Roger começa a ter que discutir, mas é um cenário diferente, ontem tinha 30 mil pessoas, 38 mil pessoas no Beira-Rio, os públicos no estádio do Beira-Rio estavam diminuindo, assim, com uma espécie de desalento de tudo que não acontecia no Inter na temporada, dessa vez a resposta foi interessante, 38 mil torcedores, é um público bem acima do que vinha acontecendo. O Inter tem alguns desfalques para o jogo com o Corinthians, vai ser no sábado, tem aí Copa do Brasil na vida do Corinthians depois, ou melhor, antes do jogo com o Inter no sábado, o Inter não vai ter Fernando, que tomou cartão amarelo, a gente está até discutindo aqui, já na agenda não estava falando na Copa Grenal, em Grenal, sem ser na próxima rodada, na outra, e aí limpa cartão, enfim, mas o fato é que ele tomou cartão, não joga, e o Inter agora faz contas para a G4, esse jogo com o Flamengo vai ser quase uma Copa do Mundo, porque se ganha do Flamengo, aí vai ser G4 matematicamente. É, e o jogo toca num ponto importante, né? É difícil um time fazer oito grandes jogos seguidos. É, não dá. Mas você consegue manter oito jogos de invencibilidade, administrando a irregularidade que aparece nessa sequência. E numa crescente tão interessante, se a gente olha, eu estava pegando aqui a tabela só do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Inter tem uma campanha melhor que a do Botafogo já, só no segundo turno, tem um ponto a mais que o Botafogo, 18 a 17, e o do Palmeiras. O Palmeiras fez 19 gols no segundo turno, o Inter 17. O Palmeiras aplicou duas goleadas no segundo turno já. Duas de 5 a 0. Então, assim, é para ficar de olho, cara. Para ficar de olho, inclusive, para dentro de G4, porque a gente olha ali o Fortaleza como uma nota de corte, né? A gente conversou isso aqui já no programa, e abaixo, cara, é um bolo, e o Inter está nesse bolo. Ele pode ser o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. E se a gente vê em termos de produção, de percepção, quando você vê os times jogarem, então, daquele grupo de cinco, né, que está todo mundo citando até por pontuação, Flamengo, São Paulo, Internacional, Bahia e Cruzeiro, desses cinco, quem está jogando mais bola é o Inter. Quem está fazendo o melhor futebol, mais regular. Repetição de boas atuações, independentemente de resultado. Então, hoje, com o cenário que tem hoje, a participação do Internacional na Libertadores do ano que vem, ela é muito concreta. Seja por conseguir G4 ou, vamos lá, G5 ou G6, que, na teoria, seria pré-Libertadores, mas também no cenário de hoje, você pode ter um Flamengo campeão da Copa do Brasil ou um Botafogo campeão de Libertadores, o que abriria mais vagas. Mais vagas para a fase de grupos e os que vêm na sequência na pré-Libertadores. E, assim, a subida do Internacional, ela não se dá só na questão ofensiva. O Inter hoje, aí pegando números gerais, não só do segundo turno, o Inter tem a segunda melhor defesa do campeonato. Ele só sofreu menos gols do que o Palmeiras. O Palmeiras lidera como a melhor defesa, o Inter é a segunda. Se a gente pegar algumas mexidas, alguns ajustes feitos pelo Roger, por exemplo, a colocação do Bruno Gomes como lateral direito foi um acerto. Ele não é jogador da posição, mas ele se encaixou ali perfeitamente. Era uma posição ali meio problemática na época do Codê e ela está aparentemente resolvida. Então, são vários pequenos ajustes, pequenas situações, pequenos crescimentos. E aí, para mim, o decisivo é a volta do Alain Patrick. O Internacional é um time com ele e é outro sem ele. Aí o Alain Patrick é um cara que vai impulsionando o resto da máquina. Ele entra e ele é uma espécie de azeite. Os outros componentes começam a funcionar melhor. O Borré, enfim, também o peso da saída do Valencia, que era um jogador que não conseguia acertar. Acho que são várias coisas que você vai somando. Assim como você soma várias coisas para o Flamengo chegar na situação de crise que chegou, você vai somando vários detalhes para fazer o Inter, hoje, estar entre os favoritos para estar na Libertadores ano que vem. Um detalhezinho sobre o Alain Patrick, que o Gonzo citou aqui. Desde que ele voltou, ele volta no dia... Vou pegar aqui. Ele volta no dia 25 de agosto. Ele entra no jogo contra o Cruzeiro. Depois ele entra de novo contra o Juventude no dia 1º de setembro. A partir do dia 11, ele chegou ontem ao 5º jogo como titular. Desses 5 jogos, ele marcou em 4 gols. Ele marcou 4 gols em 5 jogos. E quando não marcou, foi o 2x2 contra o Bragantino, não deu uma assistência. E teve o jogo de fazer gol e dar assistência, como foi ontem também. Então, altamente decisivo. Impressionante o que o Alain Patrick tem feito nessa nova versão do Inter. Ô, Marcelo... Oi, Diogo. E outra, pegando o gancho do Alain Patrick, o Rodrigo não sai do time. Ele fica até o final sempre. Isso sempre foi uma questão importante. Eu já disse algumas vezes, a demissão do CUDE, ou a saída do CUDE, enfim, ela estava relacionada a como lidar com a parte física nas restrições da enchente. O Alain Patrick sempre falou que precisava ter força para jogar. E o trabalho de força foi feito pelo Paixão, Paulo Paixão, e ele volta com muito mais força. Ele suporta o jogo inteiro em bom nível. É difícil... Eu não lembro, inclusive, do Alain Patrick ter saído dos jogos. Sai todo mundo cansado, mas o Alain Patrick, o Roger, não sai de jeito nenhum. Ele volta como capitão, inclusive. Isso faz uma diferença. A gente vê ele trabalhando em roubada de bola. Porque o jeito que o Roger roja é pressão lá na frente. Ele quer pressão alta o tempo inteiro. Como na hora de marcar fica ele e o Borrê, se não começar a pressão lá na frente, as coisas não funcionam. Ele está dando essa contribuição. E defensivamente, o Ricardo toca num ponto fundamental. O Inter tomou menos gols que o Botafogo. Ele tem um gol a menos que o Botafogo. E se você for olhar o saldo de gols, o saldo do Inter já é pior apenas que Palmeiras e Botafogo. É um critério de desempate. Quer dizer, o Roger conseguiu equilibrar essa questão de fazer gol, de defender, enfim. E ele vai tendo umas valências importantes. Agora foi vendido o Igor Gomes. Dá uma informação agora da manhã lá para o Al-Shabaab dos evitados árabes. 23 milhões, um baita negócio. O Inter tem que buscar os 135 milhões que orçam em venda de jogadores. Há semanas atrás, tinha zagueiro saído pelo ladrão. Uma zagueirava. Tinha Igor Gomes, agora não tem mais. Tinha mercado lesionado, a ruptura de ligamentos do joelho esquerdo. Agora tem Vitão, tem Clayton Sampaio. Quer dizer, já reduziu o número de zagueiros do Inter. Talvez o Fernando, eventualmente, tenha que ser uma alternativa para a zaga. Foi o único ponto de alerta. Os dois zagueiros ainda não se entrosaram totalmente. Vitão e o Inter estão mais equilibrados. Tomando menos gols, conseguindo fazer três gols com alguma frequência. O Inter entrou na vida de G4 de verdade. Muito obrigado, Diogo Oliveira, pela participação na redação de hoje. Vamos agora até Salvador. Complica na briga contra o rebaixamento, enquanto o Bahia vai se firmando lá no G6 com grande chance de pegar uma competição internacional. Vitória difícil do Tricolor ontem, né? Tiago, bem-vindo à redação. Tudo bem, Barreto? Grande abraço para você, para o Coutinho, para o Gonza, todo mundo ligado aí na redação. É aquela vitória para o gasto, né? Deu para o gasto, o Bahia vinha de um resultado preocupante diante do Fortaleza. A derrota por 4 a 0 deixou todo mundo um sinal de alerta aí do que está acontecendo com o time, que já não vinha bem anteriormente e ontem deu uma sofrida. Foi um pouco de sofrimento aí vencer o Cristiúma pelo placar de 1 a 0, mas novamente reacende a esperança. Está aí o gol do Cauli. Cauli que estava precisando de um gol desse. Há muito tempo vinha sendo muito cobrado e ele próprio não vinha sendo o jogador que a gente conheceu. A gente aprendeu a conhecer desde o ano passado quando foi decisivo para a manutenção do Bahia na Série A e o Cauli fazendo o jogo de número 100 com a camisa tricolor. Acabou fazendo esse gol que determinou 1 a 0 diante do Cristiúma. Uma partida em que o Bahia sofreu um pouquinho, o Cristiúma apertou, teve próximo até do gol de empate, mas a defesa se portou bem com a volta do Canu. O Canu tem um encaixe com o Gabriel Xavier que é o melhor encaixe da defesa do Bahia até agora. O Vitor Cuesta ainda não mostrou a mesma eficiência dos tempos de Internacional até dos tempos de Botafogo também. E o Bahia vai perder o Everton Ribeiro para a próxima partida. Isso que é... A gente vai saber como é que o Bahia vai se portar sem o Everton Ribeiro que é o craque ali do meio campo é o maestro, é o cara que dita as ordens ali no meio e ele está suspenso, não vai jogar contra o Flamengo no próximo sábado. O Bahia que tem essas duas partidas seguidas em casa justamente para se recuperar. Está no G6, está na briga, claro, tem a cola ali do Cruzeiro e agora passa a ter a cola também do Internacional. Nesse fim de semana tem uma mudança aí no calendário por causa de eleição. os jogos são sábado. Mas na verdade ficou espalhada entre quinta e sábado. Só sobre o Cauli rapidinho, o Cauli não marcava dez jogos, isso até corrobora isso que o Thiago falou da questão de não ser uma temporada como foi a do ano passado. Realmente o Cauli teve altos e baixos esse ano, até mais baixos do que altos no sentido de ser um jogador de muita qualidade, de ter encantado todo mundo no ano passado. No ano passado ele pode ser colocado ali por que não entre os melhores meios do campeonato. Muita gente colocou ele na seleção do campeonato. Eu tenho essa tendência também pelo grande ano que ele fez. É importante para o Bahia contar com esse jogador principalmente antes de uma partida que vai ser contra o Flamengo. Flamengo. É Bahia e Flamengo. E um jogo em que vai faltar o Everton Ribeiro que é o melhor jogador do Bahia no ano. O cara que consegue entregar um nível de futebol que ele teve nos melhores momentos de Flamengo e Cruzeiro. Impressionante realmente o jogador do Everton. Sábado, 7 da noite. O Bahia e Flamengo. Salvador. É um desfalque. Obrigado pela participação na redação de hoje.